Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o André, mais conhecido como Firfs e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal favorito do Lucas Crivellaro, lá do Ruka Análise. Hoje falaremos sobre Pineapple Mint da Up, mas só depois da vinheta, então bora lá. Música Vamos lá, Pineapple Mint da Up, lembra que no último review da Up, que era a mamã com laranja, né? A gente falou que ia ter mais uma review aqui, que é esta daqui, ó, Pineapple Mint, que é o famoso suquinho de abacaxi com hortelã, né? Hortelã, tá escrito na lateral da Cátia, ó. Tá escrito aqui, né? É verdade, abacaxizinho com hortelãzinha. Será que é? Será que é? Vamos lá, vamos sentir cheirinho. Ó, no cheiro tá bem presente a menta. Eu não diria uma hortelã, ela tá mais pra refrescância, pra menta mesmo. Mas tem o doce do abacaxi aqui. No cheiro não é a fruta, o suco fruta, né? Acho que seria algo mais, uma compota talvez, um doce de abacaxi. Dá uma flagrada aí. Eu não senti muito fruta do abacaxi. Deixa eu ver. Vê não, deixa eu virar. É, é verdade. Olha, sinceramente eu senti tipo um sorvete de abacaxi com hortelã. Um sorvete, aquele do gelabouca que tem uns fiapinhos no meio, né? Bem gostoso, só que... Isso aqui é mais artificialzão, né? Tem um que é mais de menta. É, eu também achei... Tem abacaxi com hortelã, mas eu senti um que é de menta também. Talvez pra equilibrar, não sei. Não sei. Talvez pra dar só o gelado, vamos ver no gosto, né? É, porque a hortelãzinha ela é mais docinha, né? Sim. Então talvez a primeira preparo que eles fizeram ficou sem refrescância. A hortelã não tem um gelado. É, ela é mais doce. Estamos usando três pecinhas de carvão hortico, roche all black da Seven, prato basic da Invictus, stem Invictus Sweet, vazinho Eugênio da AMD, peterinha New Long. E se você gostou desse setup aqui e tá querendo comprar um ou outro setup do seu agrado, entra lá no site argilebr.com.br e usa o cupom FIRFES que já te ajuda com 5% de desconto. Galera, vamos lá. Volume de fumaça eu não preciso nem comentar com vocês, que vocês já viram aí. Sabor, pra mim, o que lembrou mais, não é nem o sorvetinho, é a polpa. Suco de abacaxi com hortelã em polpa. Que é da, acho que polpa norte vende. Não tão doce. É, mas ela também, sabe aquele abacaxi, quando você acerta na compra do abacaxi, que é aquele abacaxi doce, não é aquele azido. É aquele abacaxinhozinho doce, tem a hortelãzinha doce no fundo também, e a menta eu acho que foi colocada exatamente pra equilibrar, porque o abacaxi ficou mais doce e a hortelã ficou mais doce. Foi bem aquilo que a gente falou na hora do cheiro. Mas a menta tá equilibrada ou... Eu achei que ela sobressaiu um pouco demais. Tá proposta. É, saiu um pouquinho da proposta, mas é justamente que eu acho que é pra equilibrar os dois doces do abacaxi e da hortelã. Não é ruim, é boa, mas se você se profumar em dias quentes, Maravilha. Paz, delícia, hein? Bom, suco de abacaxi com hortelã é pra aquele dia mais quentinho, né? Gostoso, refresca. Mas eu acho que não é o suco in natura, né? Você pegar o abacaxi e cortar... É a polpa. É a polpa do suco de abacaxi e hortelã. Essa essência aqui a gente teve o prazer de degustá-la antes do lançamento, assim como todos os outros sabores UP, né? E ela vem um pouquinho diferente, eles deram uma modificada daquele primeiro teste que a gente foi, o que não deixou, eu acho, que nada de ruim na essência. Olha, só acrescentou algo a mais que na proposta ficou legal. Geralmente a sessão dela é em torno de uma hora, uma hora e dez, assim, que é o padrão dos tabacos nacionais, né? Depois ele dá uma decaída no sabor, mas isso também não interfere em nada uma horinha. Sucesso. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram de verdade mesmo, verdadeira, pô, deixa o like aí, ajuda a nós. Ajuda a nós, né, Mudinha? Claro. Se inscreve aqui também pra dar uma forcinha pra nós. Escreve aí, ativa o nissinho. Sessão por favor. Ativa aí o nissinho, Manoel, demorou? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!